A energia que faz o liquidificador funcionar é a pedalada. Independente da idade e do ritmo de cada um, o suco fica pronto em poucos minutos. Esta é uma ciclomáquina criada na Guatemala e que já está funcionando também em uma ocupação da cidade industrial de Curitiba. A gente aproveitou a visita do Carlos Marroquim, um especialista, um dos criadores das bici-máquinas. Ele veio da Guatemala para participar do terceiro Fórum Mundial da Bicicleta aqui e levamos ele à comunidade Nova Primavera, na cidade industrial, para mostrar para a comunidade o que pode ser feito. Você trazer essa máquina, você desperta no inconsciente as coisas assim, é só você querer fazer, entendeu? Tendo uma iniciativa, tudo é possível e funciona, né? Você está vendo que funciona aqui. Pedalou, saiu um suco, olha, maravilhoso. Esta é uma das curiosidades apresentadas durante uma conferência internacional sobre sustentabilidade. Durante dois dias, cerca de 150 estudantes universitários de 10 países e 10 estados brasileiros estão trocando experiências. A ideia é conhecer projetos inovadores e incentivar a pesquisa no setor. Nosso trabalho aqui era muito mais o de fazer uma experiência do que o de acertar e aí a partir desse evento descobrir como a gente pode fazer coisas diferentes. E ao colocá-las em contato, a gente faz com que elas se sintam cada vez mais inspiradas umas pelas outras para continuarem fazendo o trabalho que elas já fazem. Cada uma no seu lugar.